Música No último final de semana o senador Telmário esteve nos conjuntos habitacionais Cidadão e Cruviana no município de Boa Vista para continuar a prestação de contas de seu trabalho e ouvir a população. O senador já destinou mais de 6,8 milhões para a saúde da capital por meio do governo do estado. Foram mais de 3,5 milhões para equipar o hospital geral, mais de 2 milhões para o hospital materno infantil, 405 mil para o hospital da mulher e 761 mil para o hospital coronel Mota. Na visita ao conjunto cruviana o senador pôde ver como vivem as famílias que receberam as casas do projeto habitacional idealizado e executado por ele quando foi vereador, juntamente com o então prefeito Iradiuso Sampaio e o secretário Getúlio Cruz. O projeto previu residências com adaptações para pessoas com necessidades especiais, se tornando o primeiro nesses moldes em Roraima. Eu fiz um projeto enquanto vereador que 10% dessas casas seriam para portadores de deficiência e as casas foram adequadas. Mas a prefeita fez lá agora o meio fio, essas coisas todas e não deu acessibilidade. Então o Carlos, um rapaz que mora no conjunto, foi e me levou a casa dele. O filho dele é cadeirante. Foi passar no meio fio, a cadeira virou e fraturou o braço. Porque não tem acessibilidade, senhora prefeita. Vai lá dar uma olhada. A mesma coisa foi o seu Raimundo, outro cadeirante. É o Mário, o nosso senador. Esse trabalha pelo povo, é simples, é humilde, é seu Mário Mota, o nosso senador.